RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos calcular volume com seções transversais perpendiculares ao eixo y. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. Seja R a região delimitada por y igual a 4 vezes a raiz quadrada de 9 menos x e os eixos no primeiro quadrante, ou seja, esta região aqui, e a região R é a base de um sólido. Para cada valor de y, a seção transversal do sólido obtido perpendicular ao eixo y é um retângulo cuja base encontra-se em R e cuja altura é y. Expresse o volume do sólido com uma integral definida. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos resolver juntos, então. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar para esta região. Eu vou tentar fazer um desenho tridimensional dela. Aqui eu tenho o meu eixo y e aqui o meu eixo x. E a região R é mais ou menos esta aqui. Note que o exercício diz que a seção transversal do sólido obtido perpendicular ao eixo y é um retângulo. ou seja, aqui vai ser perpendicular ao nosso eixo y. E claro, isto aqui é x. Na verdade, seria um x que corresponde a este valor específico e a altura deste retângulo é y. Então, aqui o y. E aí, vamos ter um retângulo, mas se quisermos calcular o volume, nós vamos ter que dar um pouco de dimensão a este retângulo, transformando-o em um paralelepípedo. Mas, claro, esta profundidade é bem pequena. é algo infinitesimal em termos de y. É tão pequena que podemos chamar de dy. E claro, aqui a altura do nosso retângulo e você pode fazer outras seções transversais. Por exemplo, eu posso fazer uma aqui com uma altura menor de y e aqui nós vamos ter a base x que é mais ou menos esta parte aqui da curva. E aí, nosso retângulo vai ser mais ou menos assim. Mas, de novo, se queremos calcular o volume, temos que dar uma profundidade a este retângulo, transformando-o em um paralelepípedo. E você pode fazer isso até calcular todo o volume do sólido. E como podemos calcular o volume destas seções? Uma forma de fazer isso é utilizando a integral que vai ser a soma de todas as seções transversais. E claro, você pode integrar em relação a x ou integrar em relação a y. Mas, neste caso específico, é mais fácil integrar em relação a y porque nós temos um dy aqui. Então, o volume deste pequeno paralelepípedo vai ser y vezes x vezes dy. E se queremos integrar em relação a y, temos que colocar todos os termos em função de y. e você pode fazer isso reescrevendo esta função. Ou seja, temos que colocar o x como uma função de y. A primeira coisa é dividir ambos os membros desta equação por 4, ficando com y sobre 4 igual a raiz quadrada de 9 menos x. E elevando ambos os membros da equação ao quadrado, vamos ficar com y ao quadrado sobre 16 igual a 9 menos x. Ainda podemos multiplicar ambos os membros da equação por menos 1, ficando com menos y ao quadrado sobre 16 igual a x menos 9. Por fim, se somarmos 9 a ambos os membros desta equação, vamos ficar com 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a x. E podemos substituir isso aqui no lugar deste x. E aí, outra forma de expressar este volume vai ser y que multiplica 9 menos y ao quadrado sobre 16 vezes dy. Claro, isto é o volume desta seção transversal. Mas e se quisermos encontrar o volume de toda a figura? Ou seja, o sólido que vai ser mais ou menos assim, simples. Basta integrar isto aqui de zero até 12. Então, o intervalo de integração é de zero a 12. Ou seja, este aqui é o volume do sólido, que foi o que o exercício queria. E você ainda pode aplicar a distributiva aqui ou resolver esta integral com uma calculadora. Enfim, só vamos até onde o exercício pediu mesmo, né? E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Obrigado.